Logo quando se liga o computador, o autoteste post exibe a mensagem HD falha no HD também, a mesma coisa do outro Após a mensagem, o computador suspende suas atividades Nem chega mesmo ao ligar Pode ser que tem que trocar o HD Essas mensagens de erro no HD tem que ficar ligeiro Pode ter sido uma batida no computador Ou algum vírus que estragou o HD lá Deu erro no HD